Olá pessoal, bom dia, já vou pedindo desculpa pelo áudio, tô fazendo uma caminhada na beira da estrada, olha O que acontece, eu deixei a Manu na escola ali agora E agora eu tô indo ali no centro, só que eu falei, ah eu vou andando, porque é perto E eu não sei uma pessoa que anda muito, falei, ah eu vou andando, gente deixa eu mostrar pra vocês o Sesc Olha gente, esse é o Sesc, tem um monte de piscina aí pra dentro Quando eu era criança minha mãe tinha, a gente tinha carteirinha né, por causa do trabalho da minha mãe E aí eu vinha direto aí nessa piscina com minhas coleguinhas, eu tava no sexto ou sétimo ano Da escola E era muito legal Ai gente, vou contar uma vez que eu fui roubada Não sei se eu já contei no canal, vou contar pra vocês aí dentro do Sesc Foi assim ó, eu sempre vinha quando eu vinha no Sesc, é mesmo, eu nunca vinha em família Eu sempre vinha com minhas coleguinhas da escola, a gente marcava e vinha Aí uma dessas vezes eu marquei e vim Eu vou contar como aconteceu, tá Eu vou contar como aconteceu no meu ponto de vista Nas sensações e coisas que me marcaram, que eu lembro Então foi assim Eu vim, eu trouxe pouco dinheiro, eu trouxe a passagem E sei lá, pra época, mais uns 5 reais Vamos dizer, vamos supor que na época 5 reais valia 10 reais de hoje Mas tá bom, eu era criança, quantos anos eu tinha? Uns 10, 12, uma coisa assim Aí eu vim com esse dinheiro E mais ou menos as mesmas coleguinhas, só que tinha uma que era diferente Que a gente não costumava vir com ela, ela inclusive não era da nossa escola Aí ela veio também Aí, tá Tamo lá, a gente botou as bolsas num lugar lá separado No, perto da piscina E a gente tava lá na piscina Em certo momento, essa menina começou a perguntar, gente Se a gente tinha Se a gente tinha levado o dinheiro Como assim que vocês levaram? Vocês trouxeram quanto? Você trouxe quanto? Você trouxe quanto? Você trouxe quanto? E aí Acho que a passagem era 1 em pouco na época Então no total Eu acho que eu tinha levado Vou chutar porque eu não lembro os valores exatos Mas era um valor redondo, 10 Não sei o que eu falei, trouxe 10 reais É por causa da passagem também Vamos dizer isso Aí Eu lembro que eu fui a que trouxe mais dinheiro As outras trouxeram biscoito Não trouxeram dinheiro pra gastar Trouxeram lanche E tá Aí teve uma hora Que ela falou assim Que a gente foi pra dentro Porque tinha uns jogos E ela falou assim Eu vou lá na piscina Mas vocês tem que ficar aí Não sai daí E eu lembro que ela falou muitas vezes Não sai daí Não sai daí Aí eu não levei na maldade Nem ninguém E ficamos E aí ela foi lá pra piscina Que era onde estavam as bolsas Aí voltou Tudo normal Daqui a pouco eu Acho que quase na hora de ir embora Eu fui procurar o dinheiro Cadê o dinheiro, gente? Sumiu o dinheiro Tudo Gente, olha a delegacia Cadê o dinheiro? Sumiu tudo, gente Sumiu tudo E aí eu desesperada Porque nem a passagem Pra voltar pra casa eu tinha E nenhuma menina Tinha dinheiro pra me emprestar E eu Cadê o dinheiro? Sumiu o dinheiro Cadê o dinheiro? Aí Nessa hora eu comecei a pensar Meu Deus Desculpa Aquela hora falando De vir perto da bolsa E agora o meu dinheiro Sumiu todo Aí A gente foi perguntar No pessoal lá do Sesc Se alguém podia ajudar Porque sumiu Aí o moço Acho até que ele era Da Manutel Acho que ele era de segurança Não lembro que ele era não Ele me pegou E me emprestou o dinheiro Me emprestou não Me deu o dinheiro da passagem Ai, um passarinho morto Ai, o passarinho tão bonitinho Morreu Olha por onde que eu tô andando Aqui atrás é a delegacia Como vocês viram E ali na frente é o O batalhão Vou mostrar pra vocês também Eu tô com a língua presa de novo Ali tem a AGA Que é uma fábrica Olha o tamanho dela Ela vem desde lá Vai até lá na frente É uma fábrica de De Fechadura Cadeado Uma das maiores da América Latina Tá, gente? Imensa Então vamos seguindo Aqui é o batalhão Batalhão Essa escola Que eu estudava nessa época Que eu tô falando Fica atrás do batalhão E ali onde tem essa torre ali São os bombeiros Eu tenho até medo De como tá saindo esse áudio Porque eu tô num lugar Tão barulhento Gente Ai, enfim Aconteceu isso Eu nunca acusei ela Até porque eu não tenho provas Pode nem ter sido ela Pode ter sido outra pessoa Mas quando eu contei pra uma coleguinha minha Essa história exatamente como eu contei pra vocês Ela disse Aí que eu comecei a pensar mais Que tinha sido essa menina Porque ela falou assim Nossa, eu não acredito Essa coleguinha que eu contei Não tava nesse dia Ela falou Essa tal pessoa Foi na minha casa E sumiram algumas coisas Aí eu falei assim Nossa, sério Sério Mas também acabou Acabou Não teve mais fofoca Mais bafafá Nem nada Mas assim Pra mim foi muito traumatizante Porque foi a primeira vez Que eu fui É furtada, né Não sei quem foi E assim Essa coleguinha A gente só viu Eu só vi essa vez Né Que esse dia que ela saiu com a gente Foi com a gente Ela era amiga de alguma Das coleguinhas que tava ali Eu não lembro quem era E passou Mas eu fiquei bem Traumatizada Gente, o Johnny tá vindo pra rua E pediu pra eu esperar aqui Aí eu tô bem bonita esperando aqui Ele tá chegando aqui já Ele tem mania Ele tem mania assim, ó A gente tá junto em casa Aí a gente vem pra rua Em horário separado Ele fala Vamos nos encontrar na rua Tô esperando bem bonitinho Gente, sabe qual é o motivo principal Que eu tô aqui ganhando tempo? Tô ainda andando Tô aqui parada esperando o Johnny Porque eu preciso fazer Hora Porque eu tenho compromisso Daqui a pouco Daqui a pouco não Daqui a algumas horas E não vale a pena ir pra casa Se eu for pra casa Eu vou pra casa Vou ficar uma meia hora em casa Vou ter que sair de novo E gastar Um monte de passagem Então pra mim não vale a pena Pegar e voltar Vocês gostam que eu mostre a cidade, né? Gente, esse aqui é o hospital Raul Sertão É o hospital principal aqui da cidade, tá? É o hospital onde o Guilherme fez a cirurgia na língua Da frenectomia Ele é um pouco grande lá pra trás Mas assim Tá precisando voltar A funcionar mesmo Porque ele é um pouco parado E tem as UPAs, né? Tem a UPA, né? Tem as UPAs não Mas é isso aí Pode rir que você tá segurando aí Gente, é difícil gravar a sério Com o Johnny perto, né? Oi, sumido Tem um monte de tempo que não aparece De repente aparece um monte de carro Não tem um monte de tempo que não aparece Tava só passando Aí a gente começou a gravar O sinal fechou Os carros dispararam Dá tchau pro pessoal Tchau, pessoal Nem falei oi Faz oi e tchau Bem, gente Cheguei aqui no centro Ali é a rodoviária, ó Terminal Acho que mudou de nome, né? Antigamente era rodoviária Hoje é terminal Ai, alguma coisa assim Gente, olha que lindo que tá aqui dentro da rodoviária Eu entrei, ó Assim que é por dentro, tá? Só que é muito antiga essa rodoviária Ela mudou um pouquinho Fez obra, né? Deu uma reformada Mas olha que lindo Deve ter apresentação aqui também Nossa, o Friburgo arrasa no Natal Gente, o nome aqui que eu tava tentando lembrar É estação livre Do nome Que era rodoviária Agora se chama estação livre Ó Vou andar aqui pela praça Depois eu vou tentar mostrar pra vocês Tudo iluminado à noite Mas Olha que lindo Essas coisas que tem pela praça Pra você tirar foto Aqui tem um trenzinho Olha que lindo Olha que lindo o trenzinho Que lindo Que lindo, né? Ó, aí espalhado pela praça, né? Além dos pombos Tem presentinhos Tem cogumelos Já tô vendo coisa lá longe, ó Cupcake com chapéu de Natal Ali tem um ursinho Ali parece que tem uma mini árvore de Natal E isso ao longo da praça inteira, tá? Vamos indo lá pra frente Tem uma coisa que eu tô É com o templo Nossa, parece que tem um negócio muito legal lá na frente Olha, gente Aqui tem uma maçã do amor Aqui tem um biscoitinho Ai, que bonitinho Esse biscoitinho é tão fofinho, né? Você já virou ele no filme? É muito fofinho Ele parece que tá sempre triste Pecado A cidade é bonita, né? Falar a verdade A cidade é linda, né? Olha Olha também essas árvores A árvore é maior do que o prédio, gente Aqui não tem muitos prédios muito altos Como eu vejo lá Na região de São Paulo Essas coisas não Olha, gente Pra vocês verem como é que essas coisas são altas Vou mostrar pra vocês É quase do meu tamanho Não que seja muito padrão de altura Mas olha só Olha Quase do meu tamanho Gente, eu tô achando que vai chover, hein? Eu não trouxe guarda-chuva Na verdade já tá chovendo bem fininho Mas acho que vai chover mais pesado Olha, esse cupcake é bem mais alto que eu, ó Deixa eu ver se dá pra perceber Bem mais alto não Acho que ele é da minha altura Tá um negócio estranho ali Que eu acho que eles ainda estão desembalando Vamos ver Gente, eu não sei se vocês lembram Que eu já gravei vídeo aqui com o Fernando Aqui em cima mesmo Tava molhado Foi uma luta pra subir Depois uma luta pra descer O que é isso, gente? Ah, isso aqui eles tão montando ainda Olha Nossa, um brinquedo ali Aquilo ali é um brinquedo Isso aqui é o que? É uma bota? É, um pedaço de uma... O birro da bota Ali tem os presentes embalados Continuemos Gente, já são oito horas da manhã Eu saí de casa, era seis e meia E eu não tomei café da manhã Então eu vou numa padaria que tem aqui perto Comer um café da manhã Sei lá, um pão na chapa Um pão com manteiga na chapa é bom, né? Ou... Ai, tem uma padaria ali E é lá na frente Vou mostrar pra vocês Tem um pão É um pão com... Com requeijão É muito bom Eu vou comer lá É mais longe, mas... Vale a pena Seguir a animar Ai, gente Eu acho que vou tirar esse casaco Porque tá toda cara de frio Mas tá calor Ainda mais que eu tô andando O tempo tá uma delícia Tá bem agradável Tá fresquinho, sabe? Ainda mais a gente que passou esse calor Esses dias atrás Eu não reclamo mais de tempo nenhum, na verdade Antes eu reclamava muito do... Deixa eu ver qual que eu reclamei muito Reclamei muito da chuva, do frio Porque eu precisava secar a roupa Então eu falava Nossa, cadê o sol? Cadê o sol? Ai, deu um sol tão forte Meu Deus é mais Falei, também não vou reclamar do sol não Que depois pega, fica um mês chovendo direto Então eu não tô reclamando de tempo nenhum Todo o tempo tá maravilhoso Ainda mais quando tá esse tempo assim Nem muito quente, nem muito frio Aí que tá perfeito mesmo Gente, eu tava bem com medo Já tá fechado Hoje é segunda, né? Mas muitas coisas abrem, tipo, normal Farmácia, padaria Até algumas lojas abrem cedo também Até a maioria sempre fechada Deixa eu mostrar pra vocês onde eu vou comer Eu vou comer aqui, gente Na Dona Emília Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o comércio Ó Tudo fechado Lá do outro lado Só tem uma farmácia aberta O resto foi fechado Aqui tem um... O que é aquilo ali? Ai, que lindo aquela galeria Quando eu sair dali a gente vai lá ver Mas o resto do comércio é fechado É segunda, sabe? Abre poucíssima coisa Agora vamos comer, que eu tô com fome? Aí, gente, esse é o pão que eu falei de requeijo Ele tem essa casquinha porque ele tem colocado na chapa Agora deixa eu partir pra vocês verem como ele é por dentro Olha, ele tem catupiry molinho por dentro E essa casquinha que é muito gostosa E eu pedi um caputino também que já tá vindo Olha, gente, pedi um caputino Muito gostoso Gente, olha que linda Galeria São José Com essas cascatas no meio Perfeito Mas nem aqui que eu vou não Vamos voltar Sabia que eu tava sentindo calor porque eu tava caminhando Porque eu fiquei um tempo parada ali Tirei o casaco Aí agora tá frio Vou esperar eu chegar ali onde eu vou Hum, já passei Ainda bem que eu percebi a tempo Bem aqui perto Perto aqui, voltando Só que eu tava indo pro lado errado Aí eu vou Quando eu parar ali Eu vou botar o casaco que tá frio Gente, eu costumo falar com as crianças Que tudo que acontece na vida Tem um lado bom e um lado ruim O que importa é pra onde a gente quer olhar E como que esse tempo que eu tô tendo que passar na rua Tá sendo bom pra mim Porque primeiro que a minha vida é muito corrida Então eu tô sempre fazendo alguma coisa E a maioria das vezes eu tô fazendo até mais de uma coisa ao mesmo tempo E quando eu venho na rua Normalmente eu tô com a hora contada Então eu tenho que vir Assim, ó Correndo, olhando Só o que eu preciso ver E tanto que as vezes eu venho aqui na rua E eu vejo alguma loja nova Eu falo Nossa, uma loja nova Aí a pessoa fala comigo assim Dependendo em quem eu tiver Se a loja não é nova não Já tem um tempo Eu falo Gente, eu já passei aqui um monte de vezes E não vi E hoje eu tô vendo Eu tô vendo a beleza da minha cidade Que eu já tinha anos Que eu não reparava, sabe E tá sendo muito, muito gostoso E tô resolvendo umas coisinhas Uma coisinha ou outra Assim na rua Igual fui ali Na farmácia de manipulados Resolvi um defeitinho Que deu um remédio Num pump, né Esse remédio que espirra assim Deu problema Eu deixei ali pra consertar Tô assim Podendo Andar devagar Olhar realmente as coisas E tá muito bom assim Olhar Olhar pra cima Olhar Né Porque as vezes Quando eu passo aqui As vezes é só de carro É rápido E nem presta atenção Tô no celular O tempo inteiro Resolvendo coisa Resolvendo trabalho Resolvendo problema Eu acho que esse é outro problema A gente passa muito tempo Olhando pra tela do celular E é por isso também Que tem tanta gente deprimida Tanta gente com ansiedade Porque a gente passa tempo demais Olhando a tela do celular E a gente não tira um tempo Pra poder observar As coisas bonitas que tem Nossa, muito bom Muito gostoso Agora eu vou pra outro bairro Eu vou pro bairro Lá onde tem as modas íntimas Não sei se vai tá aberto Né Provavelmente não Porque eu tenho Meu compromisso é lá Meu compromisso final é lá E aí eu acho que Falta uma hora Mas eu já vou indo Que é longe Que é longe Que eu não vou andando não Porque eu não Acho que uma hora andando Não dá tempo Que é longe Mas eu já vou ir pra lá agora Gente, cheguei em Olari Olha que bonitinho isso aqui É uma pontezinha Olha Olha que linda Ali é a sede da igreja que eu vou Eu não vou nessa aqui não Essa aqui é a sede, né Essa aqui é longe do meu bairro Eu vou na do meu bairro Mas olha que linda Eu nunca fui nela Gente, aqui é a via expressa Já gravei vídeo caminhando aqui Olha que linda Aquela montanha Meio encoberta assim Na névoa Olha gente Agora eu tô em Olaria Aqui tem um parquinho Aqui que ficam as lojas de lingerie Virando essa rua aqui Eu não vou lá Porque eu acho que tá tudo fechado Eu não vou lá